Música 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 Ainda aqui pro White Pack Estou indo para o Carpa só na água não vai a primeira subida dura do dia marcando 22% é linda mas é difícil eu tinha subido aqui uma vez com a coroa 40 agora com a 36 está muito melhor é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia, bom dia com o visual da terra já aparecendo, o dia está lindo demais, tem muita subida pela frente, então bora lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha o visual desse lugar, é um deserto aqui, é um parque, então não tem tanto movimento, o terreno é mais duro porque tem bastante pedra, mas o visual é um dos mais bonitos que eu já pedalei aqui na região. Então, cheio de aralcárias, campos bem abertos e o dia está perfeito. Dois graus na água. Dois graus na água, já está meio dano ali. Eu estava há dois dias sem tomar dano, gente. Aonde? Ali. Onde? Ali. 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 É muito bom, muito bom. Chegamos no topo, 1.875 metros de altitude, foram 34 quilômetros com 1.000 metros nesse tipo de terreno. É bem difícil chegar aqui, mas agora é só descer até o asfalto e depois o asfalto cabra o psiquinho. A gente vai parar tanto no alto. Filma da coquinha e vou filmar a descida pra vocês. Pra esse tipo de terreno aqui é essencial ter tubeless nos pneus. O Future Shock ajuda demais. Tem esse sistema de amortecimento que tem aqui, na Bebush, e eu tô usando também um canote de carbono, que é pensado pra gravel e absorve demais o impacto. Parecem coisas pequenas, mas fazem toda a diferença na hora de pedal. E aí E aí Saindo aqui de Urubici. Tá muito frio hoje. Tá marcando 1.7 graus. E aí aqui o GPS. Nunca peguei um frio assim, mas é bom que pedala esquenta. Hoje a gente vai pegar a saia do Corvo Branco pra descer. Vamos tentar, porque tá em obra. Vamos ver se a gente passa pra ir até Floriba. 200 quilômetros. Vamos ver como vai ser o dia de hoje. Todo dia tá sendo uma aventura diferente. Bora lá. Então, a gente desceu por lá. A gente tá sendo, o Corvo Branco. E essa visão aqui de baixo é o Corvo Branco. Então, a gente desceu por lá. A gente tá sendo, o Corvo Branco. E essa visão aqui de baixo é a primeiro. É. , , , , , Legenda por Sônia Ruberti